Música Olá você que se liga do esportes, estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no esporte. Sempre em nome da Tony Churrascaria Lanches Beira Rio, Lance Esportes, a loja mais completa de artigos esportivos Pra Gaspar e região do Vale do Itajaí, Centro Empresarial Atitude, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Venturini Materiais de Construção, MMF Expositores e a partir de hoje conosco também a Clínica Dentária União, fazendo parte aqui da família da TV Gaspar que chega hoje entre outros assuntos, tudo o que aconteceu lá no Bela Vista Cão Trem Clube, o Viradão, né, a maratona que aconteceu de forma interna lá no Bela Vista Cão Trem Clube e a gente tem aqui a participação pra falar sobre isso do Maurício Pamplona Temos aqui também os vigésimos jogos escolares aqui do município de Gaspar que teve seu encerramento também na última quinta-feira e o professor Reinaldo Teste vai estar aqui falando e comentando sobre tudo o que aconteceu no maior evento esportivo escolar aqui do município de Gaspar Também conosco, e vamos falar da Escolinha de Futebol Escorpiões Azul, o Darcy Lopes ele que também é um dos coordenadores lá da Escolinha Escorpiões Azul e vai trazer aqui as últimas informações e as promoções que esse pessoal nesse trabalho, nesse projeto desenvolvido lá na ABB e também no Campo do Cruzeiro lá em cima no Gasparinho Alto, no Gasparinho Alto também onde é desenvolvido esse trabalho e também vamos falar muito aqui de esportes do município de Gaspar temos aqui informações de competições de boxe que também aconteceu no Bela Vista Cão Trem Clube e tudo o que rolou também no 13ª edição dos Jogos Municipais de Futebol Suíço o Campeonato Municipal de Futebol Suíço que chega aí na sua segunda rodada e nós temos aqui todos os resultados e a repercussão que aconteceu da segunda rodada teve time campeão que perdeu, teve time favorito que perdeu campeonato de um nível bastante elevado e com alguns clubes já tendo problemas aí já na segunda rodada e que fica aí a expectativa aí da classificação já a próxima fase isso tudo a partir de agora no TV Gaspar no Esporte e para chamar já o meu primeiro convidado no primeiro bloco do programa o Darcy Lopes, ele que é um dos coordenadores da escolinha Escorpiões Azul, Azuis e que já está há algum tempo aqui no município de Gaspar fazendo esse projeto, esse trabalho Darcy Lopes que já está aqui no estúdio na nossa tradicional mesa redonda de debates Darcy, boa noite, obrigado pela tua participação seja bem-vindo mais uma vez no TV Gaspar no Esporte Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar com os amigos da TV Gaspar aqui quero te cumprimentar, Ger e a todos que estão nos acompanhando nesse momento Maravilha, vou conversar já com o Darcy Lopes, mas eu quero lembrar você que nos acompanha ao vivo nesse dia 10 de setembro do ano de 2012 para você que não sabe o que comemorar hoje a grande dica é... você aí que tem alguém obeso, alguém gordo na sua família deu parabéns para ele hoje porque hoje é comemorado o dia do gordo portanto todos aos obesos, meus amigos gordos meu abraço, meus parabéns nesse dia 10 de setembro do ano de 2002 para falar de gordura, para falar um pouquinho de obeso e é claro que a pizza sempre ajuda e colabora sempre no aumento do peso hoje estaremos sorteando aí uma pizza da Pizzaria Vitória aqui da margem esquerda a Pizzaria Vitória que nos dá aí o prazer, né de sortearmos aí uma pizza grande e você liga, participa, no final do programa a gente deixa você deixa o seu nome e o seu telefone e a gente vai estar sorteando você quiser comprar uma pizza gigante por apenas R$ 39,90 é só ligar no 3332-6510, 3332-6510 e você vai receber inclusive hoje segunda-feira a Victoria Pizzaria vai estar atendendo no Disque Pizza 3332-6510 para você que quer uma pizza agora você que quer ganhar uma pizza grátis é só ligar aqui no programa 3318-0031-3318-0031 deixe o seu nome e o seu telefone a 5 minutinhos do final do programa a gente vai estar fazendo o sorteio dessa deliciosa pizza oferecimento então da Victoria Disque Pizza que é aqui na margem esquerda próxima à BR-470 ali bem próximo ao ao Alto Posto Gaspar que fica na rua Ricardo Estanque 370 maravilha então vamos então começar conversando então com o Darcy Darcy, projeto lá do Escorpiões Azuis a todo vapor rapaziada lá, mais de 70 alunos quer dizer, projeto a cada ano que passa ao passar do tempo vai incorporando vai ganhando corpo e o projeto só tem andado né com certeza Geri já é há dois anos que nós estamos com esse projeto começamos no bairro Santa Terezinha na associação da ABB e com muita dificuldade mas conseguimos já completar dois anos e tenho a certeza que esse projeto vai durar muito tempo aqui em Gaspar com o apoio da prefeitura, dos empresários aqui de Gaspar com certeza esse projeto só tem a crescer e quem ganha com isso é a comunidade gasparense Pois é Darcy, nesses dois anos de trabalho o que vocês que estão à frente desse trabalho tem sentido principalmente do desporto gasparense nesse trabalho de base vocês trabalham muito com crianças né o que que vocês têm visto assim do trabalho quais são os frutos que o trabalho já vem rendendo pra vocês lá no Escorpiões Azuis se é que dá pra citar alguma coisa acredito que sim devo ter vários exemplos aí a gente cita como exemplo o trabalho do Clube Atlético Tupi que estão com quase 400 crianças lá e de vez em quando a gente vê um outro atleta se destacando queria que você falasse um pouquinho também de alguns destaques que já vem acontecendo ali no Escorpiões Azuis com certeza nós já temos alguns atletas que estão se destacando mas o principal objetivo do Clube Escorpiões Azuis é o foco social tá tirando essas crianças da rua dando oportunidade para aquelas crianças que nunca tiveram oportunidade de por exemplo alunos que nós pegamos ali que nunca pegaram um ônibus pra fazer uma viagem pra jogar um jogo em outra cidade e nós demos essa oportunidade e queremos resgatar valores que estão lá esquecidos principalmente nas comunidades mais carentes isso é que nós valorizemos mais é claro que se destacar algum atleta nós vamos encaminhar aos grandes clubes da região e até do país aí mas o que vale mesmo pra vocês é o projeto social o desenvolvimento de crianças tirando da rua trazendo no clube ou ali na associação dos escorpiões azuis pra fazer esse trabalho de cabeça vazia e oficina do diabo quer dizer tira as crianças da rua coloca ali dentro tem o que fazer tem o que se desenvolver com o esporte eu acho que creio que vocês trabalham mais focado nesse tipo de trabalho né exatamente pra muita gente não tem noção também da importância da atividade física estudos recentes comprovam que a criança que pratica alguma atividade física melhora o desempenho na escola isso já está comprovado cientificamente então é pra os empresários ver a importância que tem a educação física tá desempenhando esse papel além da da educação física na escola também atividades em clubes em outros locais que só tem a ganhar toda a comunidade e o crescimento do esporte no município de Gaspar além do trabalho desenvolvido na ABB também tem o trabalho desenvolvido no campo do Cruzeiro lá no Gasparim em quadro se alguém queira participar se algum pai ou alguma criança queira participar ou Darcy a quem procurar a quem recorrer aonde aonde buscar essa informação aí pra poder estar participando desse projeto Escorpiões Azuis Então nós estamos com mais um projeto um projeto teste lá na Sociedade Cruzeiro e quem quiser tá se inscrevendo lá é procurar ir lá na associação lá na associação Sociedade Cruzeiro lá e procurar nos procurar nas terça e sexta nós estamos lá e também pode procurar o pessoal lá da diretoria também que tem informações eles estão todo dia ali a partir das 5 horas o pessoal da diretoria da Sociedade Cruzeiro também estão lá e quem quiser nos procurar também nós estamos na ABB segunda e quinta ali também na parte de manhã e também de tarde E quem quiser ligar de repente pra algum telefone usa tem o número do teu telefone queria que você passasse pro nosso internauta aí pra que tá acompanhando de repente o pessoal aí tem interesse principalmente da região do bairro Santa Terezinha assim como lá do bairro do Gasparinho Darcy sim nós temos dois telefones 9243-6509 e também 9905-8819 também tem o meu e-mail também se você quiser é tedarcy arroba yahoo.com.br tche tá certo tá certo e além de todo o trabalho desenvolvido vocês vão estar promovendo um risoto no próximo final de semana eu quero lembrar você que nos acompanha e que tá ligando no 3318-0031 o Darcy Lopes aqui juntamente com a diretoria dos Corpiões Azuis deixou aqui a nossa disposição também um risoto aqui ó vale um risoto que acontece no próximo final de semana Darcy eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa promoção dos Corpiões Azuis então no próximo sábado dia 15 a partir das 11 horas vai ter um almoço risoto ali na sociedade na associação do Banco do Brasil ABB e convidamos a toda a comunidade pra participar desse evento que será um evento beneficente para a Escolinha de Futebol Escorpiões Azuis pra manter as atividades da Escolinha lá no seu dia a dia Quem quiser então também conseguir ingressos ou vale risoto vamos dizer assim Darcy procura também na mesma situação procura no teu telefone diretoria dos Corpiões Azuis lá na sede da ABB também creio eu Exatamente lá é só procurar lá na associação que o o italiano tá lá cuida lá a partir das 5 também ele tá lá e tem os cartões lá está à disposição Isso tudo pra arrecadar fundos queria que você falasse um pouco o apoio né o apoio do setor público o setor privado como é que o Escorpiões Azuis tem se virado nesses dois anos Darcy Apesar de ser pouco investimento ainda temos que agradecer que temos apoio da Fundação de Esporte e também temos os empresários que estão nos ajudando e mantendo também os nossos patrocínios se quiser fique à vontade pode estar falando dos patrocinadores que sem dúvida é muito importante aí no projeto Escorpiões Azuis Eu quero agradecer a Fundição Santa Terezinha que é um dos patrocinadores nossos e também agora está entrando mais um parceiro nosso que é o Félix Testoni que também vai ser parceiro nosso agora na Escolinha do Futebol nossa e vai estar conosco agora Maravilha então retificando próximo sábado o Clube Escorpiões Azuis está promovendo seu já tradicional risoto ingressos no valor de R$15 a rapaziada pode estar procurando pelo Darcy Lopes que é um dos coordenadores lá da entidade e está também passando na sede da ABB a partir das 17 horas praticamente todos os dias e procurar com o italiano lá os ingressos estão à disposição próximo sábado a partir então das 11 horas da manhã vou aproveitar e convidar para quem não quer conhecer mais o nosso projeto conhecendo os alunos vai ter um um amistoso lá entre o pessoal da Sociedade Cruzeiro vão estar jogando lá com o pessoal do Santo Terezinho uma confraternização entre os nossos alunos se conhecendo maravilha maravilha então Darcy Lopes coordenador da Escolinha Escorpiões Azuis obrigado pela participação à disposição o microfone e as lentes da TV Gaspar para suas considerações finais Darcy eu agradeço mais uma vez a oportunidade da TV Gaspar e conto com toda a comunidade gasparense para se fazer presente nesse sábado e com certeza esse projeto só tem a ganhar as crianças e e a sociedade gasparense vai ter vai ver o resultado e isso eu garanto que nós vamos trabalhar em prol principalmente das crianças que precisam dar uma atividade física para ter uma ocupação e ter uma melhor qualidade de vida beleza então maravilha show de bola Darcy Lopes coordenador das Escolinhas Escorpiões Azuis lá da sede da ABB lembrando então próximo sábado dia 15 um grande risoto lá feito pela rapaziada promoção lá para arrecadar fundos para a Escolinha Escorpiões Azuis 33180031 você que não ligou ligue hein vale uma pizza hoje da Victoria Disque Pizza e também do risoto oferecimento do clube Escorpiões Azuis no próximo sábado na sede da ABB eu vou ao primeiro intervalo comercial volto com o segundo bloco falando tudo sobre os eventos que aconteceram lá no Bela Vista Country Club depois os comerciais Lance Esportes tudo o que você precisa em artigos esportivos na Coronel Aristiliano Ramos no centro 33971033 bebidas melato refrigerantes cervejas e gelo telefone 33320858 atendemos também eventos lanches beira rio lanches petiscos e frutos do mar telefone 3332 2614 churrascaria Tony almoço todos os dias inclusive aos domingos com espeto corrido e buffet variado fazemos também a reserva para o seu evento na BR 470 km 33 na margem esquerda telefone 3332 1469 centro empresarial atitude prédio empresarial de alto padrão em Gaspar telefone 3332 8788 venturine materiais de construção acabamento fundação e estrutural hidráulicos e elétricos telefone 3391 3391 5607 britagem Gaspar pedra brita rachão base de brita graduada usinada material para aterro e concreto asfáltico faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio telefone 3397 2440 no centro de Gaspar você encontra Clínica Dentária União em um ambiente climatizado consultórios modernos e bem equipados implante prótese aparelho e clareamento odontologia ao alcance de todos Clínica Dentária União telefone 3332 6688 MMF expositores projetos para sua loja painéis canaletados cabides manequins e provadores móveis especiais telefone 3222 3027 ou acesse mmfexpositores.com.br na Ponta Aguda em Blumenau Maravilha estamos de volta com o segundo bloco de TV Gaspar no Esporte eu quero agradecer fazer um agradecimento todo especial a você internauta que nos dá o carinho da audiência todas as segundas-feiras no tvgaspar.com.br quero mandar um abraço todo especial para o Tom Wilvert ele que está nos acompanhando e ele inclusive comenta que o Municipal de Futebol Suíço no último sábado lá no Floresta foi show de bola e muita gente assistindo inclusive até porque em razão do Tamandaré e do Floresta estarem jogando no campo do Floresta que tem trazido muita gente para acompanhar os jogos também um abraço todo especial para o Igor Keller o Igor filho do Arno Keller manda um abraço aqui também e pede para mandar um abraço a toda a galera do Índio Gasparência um abraço a todos os jogadores e pessoas ligadas ao Tupi nosso querido clube atlético Tupi também quero mandar um abraço todo especial ao Ailson João Coelho filho que diz assim assinar esse programa é um sucesso por prestigiar a nossa comunidade e nosso povo parabéns a todos vocês que nos presenteiam com esse meio de comunicação moderno e inovador a nós o nosso agradecimento nós é que agradecemos e ficamos lisonjeados por poder estar oferecendo algo de novo a comunidade gasparense já está aqui na minha bancada minha bancada toda especial o Maurício Pamplona minha mesa redonda de debates e também ao Márcio Márcio Marcial é isso? Márcio também que é um dos coordenadores do Bela Vista Country Club e antes de mais nada eu agradeci pelos kits que vocês doaram aqui a equipe da TV Gaspar aqui a gente recebeu esse kit aqui todo bacana esse brinde todo especial oferecimento lá do Bela Vista Country Club Maurício obrigado pelo presente e mais uma vez você já da casa seja bem vindo mais uma vez aqui no TV Gaspar no Esporte Geri boa noite boa noite a todos aqueles que acompanham esse programa e hoje é um dia muito especial para nós porque o nosso evento foi realmente um sucesso um sucesso esperado e cabe-nos hoje agradecer e vamos agradecer inicialmente a TV Gaspar que foi a única emissora que esteve presente em vários momentos do nosso evento agradecer ao Bela Vista que nos deu a oportunidade de realizar esse evento agradecer aos organizadores e um uma das principais pessoas que foram fundamentais para o sucesso que nós obtivemos foi o Márcio que é o coordenador técnico do evento e agradecer aos participantes sejam os corredores os acompanhantes porque a batalha foi árdua foi longa mas foi um sucesso então eles deram um brilho todo especial e com certeza nós do Bela Vista estamos muito satisfeitos porque o resultado alcançado foi o melhor possível Márcio também está aqui na nossa bancada hoje Márcio boa noite obrigado pela tua participação você como coordenador técnico acredito também que seja bastante feliz com o resultado final do grande viradão que aconteceu nesse último final de semana no Bela Vista Country Club boa noite boa noite aos internautas realmente a partir do momento que a gente que o Maurício na verdade que foi o mentor dessa prova lançou a ideia vamos fazer vamos fazer uma prova de 24 horas ficou aquela dúvida de será que vai dar certo é uma condição totalmente nova dentro do nosso estado não há nada nessa condição até mesmo a nível de Brasil são poucas poucos locais que executam uma prova desse porte é uma prova difícil é difícil para a organização e é difícil para os atletas que competem mas a prova foi um sucesso assim foi até acima do que a gente até esperava por parte dos atletas foi de certa forma unânime e realmente é compensador você encerrar uma prova e ver a reação positiva com que os atletas que os atletas tiveram da prova então isso do evento e isso daí é muito é muito bom para a gente que está organizando ter esse retorno é uma satisfação né Maurício sempre quando acontece um sucesso desse eu quero pedir para a nossa produção colocar as imagens que a gente fez nesse final de semana e através das imagens a gente já vai poder ter assim uma noção do que foi a competição gente de tudo quanto é lado assim da região do Vale do Itajai Maurício o sucesso em função até do trabalho sempre sério que o Bela Vista realiza com a credibilidade e por isso também essa expectativa acabou sendo alcançada porque sempre se fez a coisa de uma forma bastante organizada Maurício sim nós optamos pela realização da prova uma prova inédita e a gente já tem um conhecimento com a maioria dos corredores e nós esperávamos por essa participação nós tivemos 11 equipes participando na forma de revezamento tivemos dois atletas fazendo a prova em 24 horas de forma individual um masculino e um feminino e tivemos um atleta que realizou a prova por equipes então ele fez no período da manhã do sábado todo o seu trajeto mínimo necessário para a prova por equipes nesse momento são dois atletas individuais esses fizeram a prova em 24 horas e ele voltou às 10 às 10 da noite para iniciar a sua a sua prova na categoria de 12 horas então assim o resultado a satisfação das pessoas o final da prova muito emocionante porque nós tínhamos duas equipes brigando pela segunda colocação e três equipes brigando pela quarta e quinta colocação que a premiação era de primeiro ao quinto sendo que a disputa do quinto lugar foi decidida na última volta então a emoção tomou conta a torcida foi grande foi um agito totalmente diferente principalmente na última hora de prova porque eles acompanhavam o resultado em tempo real esse é o Egomar que fez a prova em 12 horas e eles então começaram a controlar tempos controlar o atleta entrava um atleta de uma equipe ele já tinha que saber quem era a pessoa que ia concorrer com ele a correr com ele para não deixar se aproximar ou ter que ultrapassar então assim foi uma movimentação fantástica que deu um desfecho muito bonito para esse evento o tipo da competição Maurício que você não tem que estar preparado só tecnicamente fisicamente é um preparo psicológico na verdade que influencia muito nessa prova tem que eu acho que junta isso tudo mas principalmente o psicológico Maurício porque em cara 24 horas eu te falo 12 horas 4 horas de uma meia maratona é um negócio meio que complicado até porque ainda sábado fez um calor assim até significativo para a nossa estação do ano então o psicológico tem que estar bem preparado também sim eu acho que a preparação psicológica para um tipo de prova como essa é eu acho que o primeiro ponto a prova começou às 10 horas de sábado e o sol estava de rachar até 3 horas da tarde era complicado a gente via a situação desses atletas o desgaste deles sendo que eles sabiam que tinham a noite toda pela frente então a gente proporcionou a eles a liberação de todas as instalações do clube a questão para eles após o término da corrida tomar um banho se refrescar se recuperar então nós tivemos assim eles utilizaram realmente nós acompanhamos nós tínhamos que ter pessoal sempre nos banheiros passando um pano tirando um pouco d'água porque sabia que era uma movimentação constante e isso mostrou o desgaste deles mas também o retorno por parte deles foi muito importante porque em nenhum momento nós não nós tivemos reclamações né prestávamos orientações e para a nossa satisfação a satisfação deles com o ambiente oferecido sempre foi muito grande maravilha Márcio eu queria que você passasse para o nosso internauta então os vencedores aí dessa primeira prova nesse primeiro evento aí o viradão do Bela Vista Country Club Bom nós tivemos na categoria revezamento duas categorias uma categoria aberta e uma categoria aberta mista a categoria mista tinha que contar com quatro mulheres dos oito corredores no mínimo quatro teriam que ser do sexo feminino e quatro do sexo masculino então na categoria mista tivemos duas equipes a equipe Barão 60 com 231 voltas foi a equipe que ganhou e a equipe do Bela Vista Country Club equipe louco Bela Vista com 225 voltas numa pista de 1.200 metros ficou em segundo lugar são 225 voltas numa pista de 1.200 metros é um bom trajeto é um bom trajeto na equipe aberta a grande campeã foi a equipe do Bela Vista equipe Coyotes que conseguiu a marca de 300 voltas um total de 360 quilômetros rodados é impressionante é impressionante é uma distância realmente grande se você for ver 360 quilômetros é uma bela distância só em pensar o cara já fica cansado 360 de carro já cansa é verdade 360 correndo e essa equipe conseguiu uma bela marca a DR Sul Fabril com a sua equipe 270 voltas ficou em segundo lugar 624 quilômetros a AD Olímpica Vale Timbó com 260 10 voltas a menos ficou em terceiro lugar Raul Zotel aqui de Gaspar equipe lá do Sérgio a gente tem que agradecer ao Sérgio por todo o apoio trouxe a sua família para nos auxiliar Raul Zotel nos cederam três refeições atender os atletas de forma familiar mesmo parecia que fazia era a par da família dele aqueles atletas então assim o esforço do Sérgio fantástico Raul Zotel ficou em quarto lugar e aí nós tivemos o quinto lugar o 23º Batalhão de Infantaria e o mais interessante que é aqui o quarto lugar o Raul 253 voltas o 23º Batalhão de Infantaria ficou em quinto lugar com 252 voltas uma volta a menos a Eco Floripa que é de Florianópolis ficou com 251 voltas então nós tivemos 251, 252, 253 três equipes separadas por uma volta isso nós tínhamos um telão que mostrava em tempo real o resultado então as equipes acompanhavam o telão então aquela briga por essa uma volta de diferença ela foi constante e foi até o último momento da prova então ao mesmo tempo que você estava desgastado pelo tempo de disposição na prova pouco sono você estava na batalha grande assim sabe de você tentar buscar aquela colocação e isso foi uma adrenalina tanto pela gente da organização quanto para quem estava correndo para quem estava na torcida muito legal aí depois nós tivemos em sétimo lugar a Floripa Hunners com 241 a ATP Assessoria Esportiva Academia Life Concept com 235 e a Loucos por Corrida com 218 o Gerson que é o nosso individual de 24 horas sócio do Bela Vista fez 84 voltas ele se determinou a correr 100 km que é a marca que ele alcançou no período de 24 horas então o Gerson alcançou 100 km sozinho a Elisete Pereira foi a 70 voltas e também atingiu a marca dela e a ultramaratonista e o Egomar que a imagem mostrou o Egomar ali 71 voltas para 12 horas e o Egomar além de ter corrido essa aqui essa prova individual de 12 horas correu também na prova de revezamento ele era um dos atletas da Louco por corridas então ele completou 15 voltas 18 km no revezamento deu uma descansadinha veio às 10 horas e correu 12 horas sozinho então assim foi um momento de grande superação de muitos atletas que ali estavam foi muito legal maravilha show de bola mesmo Márcio obrigado pela tua participação na hora que você quiser os microfones e as lendas da TV Gaspar vai estar à disposição sempre agradeço a TV Gaspar pelo apoio por ter estado presente nesse evento por estar divulgando esse evento é um evento que nasceu como eu disse na premiação a primeira vez não se esquece e com certeza ela será repetida eu posso estar queimando a minha mão aqui minha língua mas acredito que as 11 equipes que estiveram presentes nesse ano vão estar presentes no ano que vem assim como muitas outras ficaram com gostinho ontem na internet bombou os elogios as pessoas falando da prova elogiando o clube elogiando a organização elogiando toda a estrutura e elogiando a forma como como ela foi desenvolvida pelos próprios atletas algo que ontem coloquei também pra eles e fiquei assim bastante satisfeito foi em ter encerrado o evento encerramos o evento às 10 horas pouco mais das 10 fizemos a premiação onde a gente passou pelo clube e não parecia que houve um evento dessa magnitude com acampamento onde não tinha um lixo no chão não tinha um lixo no camping você não via nada jogado foi assim de uma extrema educação todos os corredores foram extremamente educados foram cuidadosos com o clube com a natureza em que eles estiveram presentes durante aquelas 24 horas e estão de parabéns estão de parabéns aguardamos 18 e 19 de maio 2013 teremos o segundo viradão já temos datas definidas então já temos data definida maravilha um abraço Marcio obrigado Marcio eu sei que você ficou as 24 horas lá não largou o osso como diz no ditado popular então vai os cumprimentos pra você também pela coragem pela determinação frente a um evento maravilhoso como foi isso obrigado eu tinha me determinado a isso eu acho que era uma obrigação e quando a gente se compromete em alguma coisa a gente cumpre eu queria aproveitar ainda um restinho do tempo que nós temos se é que temos mas no próximo dia 27 de setembro nós temos uma corrida no clube com um percurso de 6 quilômetros ela é uma parceria do clube Bela Vista com o Rotary Club incluindo o Rotary de Gaspar e o Rotary Blumenau Norte e essa corrida é uma corrida sempre denominada como Corrida Rotary Solidário onde a gente convida a comunidade pra participar uma prova rápida e a inscrição são dois pacotes de fraldas geriátricas nós sempre fizemos uma ação social e nessa corrida então serão dois pacotes de fraldas geriátricas que serão distribuídas entre entidades de Gaspar e de Blumenau aqueles que necessitam mesmo que a gente sabe que há essa dificuldade e que pra quem utiliza diariamente muitas fraldas a gente sabe que tem uma dificuldade em adquirir então a gente vai utilizar esse nosso evento pra também amenizar esse sofrimento melhorar essa condição dessas pessoas repetindo a data Maurício dia 27 de setembro às 19h30 é uma quinta-feira nós temos sempre a última quinta-feira do mês uma prova na pista de corridas do Bela Vista Maurício um abraço obrigado pela participação tuas considerações finais aí no TV Gaspar no esporte obrigado a vocês obrigado as pessoas que nos assistem e um obrigado especial a TV Gaspar que nós já podemos chamar de parceira nos nossos eventos que já vem nos acompanhando e participando há bastante tempo e esse prestígio essa participação pra nós é muito importante é muito importante esse espaço que a gente tem porque através de vocês a gente consegue divulgar os nossos eventos convocar a comunidade e também fazer nossa prestação de contas então fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe da TV Gaspar obrigado a você Maurício Pamplona também ao Márcio que são lá coordenadores do Bela Vista Country Club eu quero lembrar você que sempre quando tem um grande evento a TV Gaspar vai estar sempre presente sem dúvida nenhuma e o Bela Vista Country Club sempre promovendo grandes exemplos grandes eventos e por isso a TV Gaspar sempre acompanhando não ligou ainda? liga agora 3318-0031 vale uma pizza e um risoto no finalzinho do programa estaremos sorteando pra você deixe seu nome e seu telefone vale a pena 3318-0031 intervalo comercial na volta tudo sobre os jogos escolares de Gaspar e o professor Reinaldo Teste falando aqui conosco pra você Lance Esportes tudo o que você precisa em artigos esportivos na Coronel Arciliano Ramos no centro 3397-1033 Bebidas Melato refrigerantes cervejas e gelo telefone 3332-0858 atendemos também eventos lanches Beira Rio lanches petiscos e frutos do mar telefone 3332-2614 churrascaria Tony almoço todos os dias inclusive aos domingos com espeto corrido e buffet variado fazemos também a reserva para o seu evento na BR-470 quilômetro 33 na margem esquerda telefone 3332-1469 centro empresarial atitude prédio empresarial de alto padrão em Gaspar telefone 3332-8788 Venturini materiais de construção acabamento fundação e estrutural hidráulicos e elétricos telefone 3391-5607 britagem Gaspar pedra brita rachão base de brita graduada usinada material para aterro e concreto asfáltico faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio telefone 3397-2440 no centro de Gaspar você encontra a clínica dentária União em um ambiente climatizado consultórios modernos e bem equipados implante prótese aparelho e clareamento odontologia ao alcance de todos clínica dentária União telefone 3332-6688 MMF Expositores projetos para sua loja painéis canaletados cabides manequins e provadores móveis especiais telefone 3222-3027 ou acesse mmfexpositores.com.br na Ponta Aguda em Blumenau Maravilha pizza grande pizza média pequena todas com borda pizza broto também salgadas e doces tudo isso lá na Victoria Disque Pizza você liga 3332-6510 e recebe na sua casa sem nenhum trabalho uma pizzaria a mais saborosa aqui do município de Gaspar a Victoria Pizzaria que fica aqui no bairro Margem Esquerda e também estamos oferecendo um risoto um presente todo especial do Clube Escorpiões Azuis que no próximo sábado próximo dia 15 está organizando seu tradicional risoto adquirindo fundos para os trabalhos que Escorpiões Azuis realiza não só no bairro de Santa Terezinha como também lá no campo do Cruzeiro no Gasparinho Quadro professor Reinaldo Teste boa noite obrigado pela participação mais uma vez né professor Boa noite boa noite os amigos a TV Gaspar nossa internauta nos acompanha é realmente mais uma satisfação estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre esse nosso grande evento que foi o Jogos Colégios é verdade eu falo nesse tom professor porque já praticamente da casa já quase um comentarista aqui do do TV Gaspar no Esporte o Binho que se cuida hein o Binho se cair na área Binho tem muita gente boa aí professor Reinaldo que há muito tempo também é frente ao trabalho aqui do município de Gaspar né do esporte gasparense professor não sei quanto tempo o professor está à frente do trabalho principalmente trabalhando na fundação no esporte o esporte gasparense ele tem a gente tem sentido que ele tem dado um crescimento assim de uma forma leve mas tem crescido nos últimos anos é impressão minha ou isso realmente vocês lá dentro da fundação também observam esse crescimento aí mesmo que gradativo mas acontecendo professor é você tem toda razão Jair eu estou em Gaspar sou paranense estou em Gaspar há praticamente 10 anos já trabalho na área 22 anos que faço edição física que faço esporte enfim e nesses últimos anos realmente houve uma melhoria significativa no desenvolvimento profissional da área eu acho que na fundação de esportes profissionalizou muito os seus trabalhos nesses últimos anos principalmente através da coordenação do professor Renato que é o nosso presidente da fundação de esportes houve uma evolução grande na parte físico e esportiva como já falei anteriormente nós recuperamos diversas áreas ginásias e esportes o próprio complexo esportivo podemos chamar assim prefeito João dos Santos é maravilhoso seguro enfim e a partir de agora então as ações vão começar a aparecer bastante nós trabalhamos sempre nas três manifestações de esporte ou seja o esporte educacional o esporte rendimento o esporte comunitário eu não tenho dúvida nenhuma que esse trabalho vai colher frutos belíssimos em muito breve o educacional o professor acabou agora na última quinta-feira o seu grande evento que são os jogos escolares e a gente já tem de antemão um crescimento significativo na disputa dos jogos foi na sua vigésima edição o maior jogos escolares de toda a história é isso mesmo a informação que chega é verídica professor? é verídica é verídica porque é um evento festivo são 20 anos os jogos escolares são 20 anos de função de esportes um evento grandioso digamos assim a cada ano que passa os jogos escolares são cada vez melhores eu tenho alguns dados se você me permite aqui com certeza é realmente bacana foram nove dias de disputa neste ano foram 1641 atletas e aqui nós consideramos é claro que tem atletas aí que participam de uma ou mais modalidades mas no total geral mais de 1600 25 professores de educação física 40 árbitros 20 pessoas que trabalham diretamente na organização 10 modalidades com a estreia do skate pela primeira vez e quem pôde prestigiar realmente foi fantástico o skate digamos estreou com o pé direito o pessoal lá bom bom quem foi o campeão professor? eu pego ali os dados já pego os dados para você pode ficar à vontade porque chama atenção realmente é um esporte radical e que ganha crescimento a nível nacional e a fundação esse ano acabou atendendo certamente alguns apelos de algumas escolas e foi aí sem dúvida nenhuma o grande o grande bacana dessa competição desse ano 2010 inclusive Jair porque nós temos em parceria com o projeto Amigos do Skate e com a assessoria de assuntos para a juventude um projeto desenvolvido todas as quartas-feiras na pista de skate do complexo João dos Santos e nós temos lá tranquilo mais de 40 crianças e são crianças e seus pais porque os pais vão lá prestigiam acompanham todo o trabalho isso que é o bacana também do complexo porque o pai vai lá e leva a sua criança para andar de skate mas ele vai jogar um futsal ele vai jogar um voleibol ele vai lá na caminhada tem academia terceira idade enfim o complexo está aí para isso e o skate realmente estreou com o pé direito nós temos aí na categoria na Mirim foi o Carlos do Colégio Madre o campeão na categoria infantil o Thiago a nossa Frego do Alfredo foi o campeão e no Infanto também o Frego do Alfredo com o Gabriel foi o campeão então essas três categorias nós tivemos esses meninos aí que realmente arrepiaram no skate uma satisfação dizer para vocês que estreou com o pé direito dez modalidades três categorias Mirim infantil e Infanto e foram quatro locais esse ano de competição enquanto isso a gente tem imagens aí dos jogos de futsal o futsal é que é a grande vedete né professor é o que realmente traz o grande público nos ginásios é claro que em outras modalidades também mas o futsal sempre fazendo aí a diferença em função até dos valores que nós temos aqui no município de Gaspar dos trabalhos realizados nas escolinhas de futebol com certeza futsal praticamente a criança já nasce com uma bola no pé e isso nos dá uma satisfação bem bacana porque é muito disputado olha quem assiste as competições de futsal se arrepia porque é competição num muito bom nível técnico e assim como as demais modalidades mas o futsal realmente tem seu destaque lembrando que é um evento da prefeitura já é realizado pela Fundação de Esportes e pela Secretaria Municipal de Educação e eu quero aproveitar o espaço que a TV Gaspar nos dá para agradecer também porque não a Secretaria de Saúde a Escola Frego do Alfredo que foi parceira cedeu o seu ginásio suas instalações nos acolheu com muito carinho a sessão da Bung o DITRAN a Sessão Brusquense que foi parceira o CONSEG o Colégio Madre Lamp que nós tivemos lançamento lá no Colégio Madre Lamp Polícia Militar sempre que precisamos fomos bem atendidos e o Corpo de Bombeiros com certeza um belíssimo parceiro e também a imprensa e aqui nessa ocasião especialmente a TV Gaspar o pessoal da equipe toda aqui a produção muito obrigado pela presença as imagens da Disney e tudo isso também agradecemos aos diretores professores e alunos que participaram do evento aos coordenadores do projeto Amigos do Skate ao colocângelo do clube que também fez todo o trabalho no judô que é uma modalidade e a assessoria de assuntos para a juventude de Gaspar maravilha o pessoal está avisando que nós temos 10 minutos nesse bloco ainda então quer dizer a gente pode debater bastante coisa professor Reinaldo o voleibol é uma das modalidades que fazem parte dos jogos escolares o voleibol o gasparense ele tem tido um crescimento bem gradativo bem interessante dos jogos escolares deu ainda para tirar algum proveito algum atleta individualmente falando para tentar fortalecer ainda mais o voleibol principalmente o feminino que está sendo feito desenvolvido um trabalho muito bacana o voleibol assim como o futsal ele tem seu destaque com certeza os nossos técnicos estavam muito contentes porque como eles também tinham equipes mas também estavam observando os talentos e nós temos muitos talentos em Gaspar Gaspar tem um potencial esportivo gigantesco e a gente está conseguindo canalizar isso o voleibol feminino em especial em 2012 teve um salto significativo foi para a fase estadual a escola Ivo de Aquino com a associação esportes de Gaspar também esteve presente fomos terceiro colocado nessa fase a gente foi para a fase regional da ULESC com o voleibol feminino e temos vários núcleos em Gaspar trabalhando e o voleibol masculino já vem de um ascendente nos últimos anos fizemos fase final de joguinhos abertos e de ULESC apenas isso e a gente tem observado o voleibol masculino também nós temos muitos meninos com muita competência com muita capacidade e a gente com certeza nos próximos meses a gente vai ter um trabalho do voleibol masculino também foi montado um projeto professor ano passado muito interessante no ano 2011 mas esse projeto por esse ano por algumas situações acabou não sendo levado adiante se é que podemos dizer assim assim como o voleibol feminino que vem sendo destaque nas competições regionais o masculino ele pode voltar aí professor a qualquer algum instante a participar novamente desses jogos regionais que acontecem até mesmo estadual professor? eu acredito que sim até porque analisando os jogos escolares de Gaspar que acabaram na semana passada o potencial é muito grande nós temos meninos com um biotipo fantástico para o voleibol e com certeza a gente vai investir nisso digamos que o voleibol não acabou masculino o voleibol digamos está adormecido a gente vai estar recuperando ele ainda este ano nós vamos estar em atividade com o voleibol masculino e assim como o feminino vai estar brilhando aí nas quadras de todo o estado a partir de 2013 alguma das escolas professor? agora falando dos jogos o senhor deve ter dados aí eu queria que o senhor passasse eu vejo aí algumas planilhas qual foi a escola assim que podemos dizer não, essa escola realmente se fosse para colocar no índice geral saiu como a grande campeã do EVE que conquistou maior número de modalidades professor existe isso como analisar ou isso é muito complexo? não, não é que seja complexo mas a gente não dá muita ênfase a isso porque a gente não quer criar uma rivalidade entre as escolas até porque o objetivo final não é esse também com certeza os jogos escolares tem entre os seus princípios o pedagógico então a gente não quer se errar aqui uma disputa entre escolas que não leva a nada então a gente não divulga a gente não estabelece qual escola levou mais ou menos medalhas mas é claro existem as escolas tradicionais que naquela ou outra modalidade sempre estão chegando nas finais terceiro, segundo, primeiro lugar chegando as escolas estão fazendo um trabalho muito bacana vamos falar das três redes a rede particular de ensino ela tem seus mecanismos ela tem seus professores ela custeia os seus trabalhos ambas tanto a amada e o magistrado tem seus treinamentos esportivos é bacana ver que isso está acontecendo na rede municipal de educação nós temos com o apoio da CEMED as horas de treinamento que também estão sendo desenvolvidas são seis escolas são 70 horas por ano para o desenvolvimento do esporte educacional e isso já está trazendo muitos bons resultados na rede estadual de educação ainda há uma lacuna ainda há uma lacuna porque a gente precisa ainda de um apoio do governo do estado implantando um projeto de treinamento esportivo na rede estadual de educação porque eu sempre falo isso para todos com quem a gente conversa o governo do estado promove um baita de um evento que são jogos escolares seja de 12, 14 e 15, 17 mas ainda está faltando que a gente tenha na base que é dentro da escola um projeto de treinamento esportivo já escutamos da FESPORT e da CEMEDEDUCAÇÃO que isso vai acontecer ainda em 2012 e ficamos muito contentes com isso porque é na base é na escola é na sala de aula que os talentos começam a surgir e o esporte é uma ferramenta maravilhosa e eu quero destacar professor eu quero eu torço muito para que a FESPORT ela venha a ser enterrada e que seja aberto um novo secretaria de esportes no estado de Santa Catarina FESPORT infelizmente deixa muito a desejar em todos os aspectos em todos os âmbitos esportivos escolares aqui no município de Santa Catarina torço eu fico torcedor aqui vai como comentarista esportivo de uma cidade que tem 70 mil habitantes que já estou há mais de 10 anos comentando em jornal em televisão agora em televisão e em rádio esportivo torço muito viu professor que a FESPORT venha morrer para que venha renascer um outro núcleo de esporte aqui no estado de Santa Catarina porque a coisa vou falar um negócio a coisa está feia joguinhos abertos Santa Catarina a gente observa eu estive no regional de joguinhos abertos em Rio Negrinho no ano de 2010 se eu não me engano eu vi coisas absurdas uma desorganização total então o governo do estado precisa melhorar muito em relação a FESPORT ou até mesmo eu acho que já deu para a FESPORT está na hora de nascer uma nova secretaria esse é o meu comentário professor sua planilha aí nos traz mais alguma coisa eu queria que você nos colocasse eu acho que são os destaques aí escolares os campeões por modalidade né só para destacar aqui já aqui na categoria emirim nós tivemos 30% de participação na categoria infantil 42% que foi a categoria onde mais tivemos as crianças participando e a categoria infanto que é 15 e 17 a gente fechou com 28% de participação a categoria emirim é de 13 e 14 anos então essa é a faixa etária que mais está participando nos jogos escolares e entre outros resultados nós temos diversos resultados individuais coletivos enfim e gostaria de destacar também que nós temos agora no final do mês de setembro Jerry a fase estadual do GESC de 15 a 17 anos nós temos dois atletas gasparense que estarão competindo dia 14 e 15 não é dia 26 de setembro 26 de setembro em Criciúma o GESC serão realizados em outubro em Araranguá mas o atletismo especialmente será antecipado 30 dias em razão do da UESC que está acontecendo lá também e nós temos o Lucas do colégio universitário e também a Carolina da Madre que estão com vaga garantida representando o Gaspar e toda a região nessa fase estadual do GESC de 15 a 17 anos agora final de setembro maravilha professor Reinaldo obrigado pela tua participação fica aí à disposição o microfone e as lentes da TV Gaspar para as suas considerações finais olha mais uma vez eu agradeço aqui pela oportunidade de estar junto com vocês sem dúvida eu já me sinto em casa aqui com a TV Gaspar e colocamos aí a fundação à disposição da imprensa de vocês aí para sempre que for necessário muito obrigado e uma boa noite obrigado professor Reinaldo Teste eu quero lembrar você quero lembrar você que não ligou ligue em 3318-0031 vale uma pizza da Victoria e Pizzaria e também vale um risoto organizado pelo Clube Escorpiões Azuis antes de um intervalo comercial eu quero chamar uma matéria para depois ir no intervalo comercial e voltar com o sorteio esteve acontecendo neste final de semana lá no Bela Vista Country Club além do tradicional viradão que já foi comentado aqui aconteceu a segunda Copa Bela Vista de boxe cerca de 150 atletas disputaram as modalidades de Kung Fu Vuxu e boxe chinês e o nosso cinegrafista Ivan Neves foi um dos destaques da competição a repórter Aline Franzói esteve lá e acompanhou tudo de pertinho o último final de semana foi repleto de eventos esportivos em Gaspar entre eles a segunda Copa Bela Vista de boxe que começou no sábado com as disputas da modalidade de Kung Fu Vuxu no domingo foi a vez das disputas dos lutadores iniciantes de boxe chinês segundo a organização do evento seis academias com sedes em Blumenau Navegantes Itajaí e Gaspar participaram da competição totalizando cerca de 150 atletas a campeã geral da Copa foi uma academia de Itajaí e a representante gasparense do Clube Bela Vista ficou em segundo lugar este já é o segundo ano que o clube realiza a Copa de Boxe com o objetivo de estimular os atletas iniciantes a treinar os esportes bem como prepará-los para as competições entre os lutadores que se destacaram estava o cinegrafista da TV Gaspar Ivan Eves Ecom A.C.A.C.A.C.E. Can't be touched, can't be stuck, can't be moved Can't be rocked, can't be shook We hot, when will you make us move Came to get cropped, came to bring a light Came to get started, came to get it right Turned on the music, turned on my mic When will you make us move I mean what I speak, I do as I say I hustle, I grind, don't get in my way I'm pimping my hoes, I'm jacking my foes I spit that police, picked up my P.O. I ain't going to court, you can call a judge You tell I kiss my ass, cause I ain't gone bug And I ain't going back to lock up You're trying to clock a pop up I ain't going back to book And I'm never gonna stop the puffin' Not for nothing, the clock they need me The switch they need me The club scene, nigga, it's mine, believe me You don't believe me? Can't be touched, can't be stopped Can't be moved, can't be rocked Can't be shook, we hot When will you make us move? Came to get cropped, came to bring a light Came to get started, came to get it right Turned down the music, turned up my mind When will you make us move? Open your hearts for me, look what I got for you You in the presence of greatness, I make a eye for you Pass the rock to me, block it, I run with it Here for the game and all the pussy that come with it So full of focus, I'm insisting on keeping it going That's it for you That's it for you, this yellow That's it for you That's it for you That's it for you That's it for you That's it for Ivan Neves, you know He was good, he was good He was good, he was good He was good, he played a little bit But he was good Antes of the interval of the commercial Parabéns, Ivan Parabéns for being able to practice sports I want to show you Some products from the Loja Lance Sports Look here In our mesa of debates We have a chute of football suíce Penalty This is all at the disposal Lá na Loja Lance Sports Very beautiful You who is participating When the Municipal of Futebol Suíce You pass on the Loja Lance And you can take this chute on a price Very cool Here in my mesa You can see various presents Here you can see Do Fluminense This is all This is all special And in a present This is all special Here is a cup For you That's it for the Fluminense Our querido director Raul Neves If you guys want to give a present To him Here is a beautiful option Here is also We can say A xícara Here is a cup of coffee Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Do final de ano Vai disputar O Mundial Do Interclubes E aqui Uma bola De futebol americano Show de bola Essa bola Da Nike Muito bacana A verdadeira bola Usada Lá Na liga americana Da Nike Preço muito bacana R$69,90 Você encontra Isso tudo Lá na loja Lance Sports 33971033 Último intervalo comercial E na volta Os ganhadores Dos brindes De hoje Lance Esportes Tudo o que você precisa Em artigos esportivos Na Coronel Aristiliano Ramos No centro 33971033 Bebidas Melato Refrigerantes Cervejas E gelo Telefone 3332-0858 Atendemos também eventos Lanches Beira Rio Lanches Petiscos E Frutos do Mar Telefone 3332-2614 Churrascaria Tony Almoço todos os dias Inclusive aos domingos Com espeto corrido E buffet variado Fazemos também A reserva Para o seu evento Na BR-470 Km 33 Na margem esquerda Telefone 3332-1469 Centro Empresarial Atitude Prédio Empresarial De Alto Padrão Em Gaspar Telefone 3332-8788 Venturini Materiais De Construção Acabamento Fundação E Estrutural Hidráulicos E Elétricos Telefone 3391-5607 Britagem Gaspar Pedra Brita Rachão Base de Brita Graduada Usinada Material Para Aterro E Concreto Asfáltico Faça seu orçamento E tenha certeza De um bom negócio Telefone 3397-2440 No Centro de Gaspar Você encontra Clínica Dentária União Em um ambiente climatizado Consultórios modernos E bem equipados Implante Prótese Aparelho e clareamento Odontologia Ao alcance de todos Clínica Dentária União Telefone 3332-6688 MMF Expositores Projetos para sua loja Painéis canaletados Cabides Manequins E provadores Móveis especiais Telefone 3222-3027 Ou acesse MMF Expositores .com.br Na Ponta Aguda Em Blumenau Maravilha então De volta então Com o último bloco O bloco mais rápido Que nós vamos ter Na história Do TV Gaspar No Esporte Eu quero dar uma passadinha Rapidinho nos resultados Dos jogos municipais Dos jogos do Municipal De Futebol Suíço No grupo A O Schalke 07 Perdeu pro Araldo Pelo placar de 3 a 1 Moura Material de Construção Perdeu pro Barulho Alto Center Por 2 a 1 E o Cruzeiro do Vale Perdeu mais uma vez A equipe do Gambá Foi surpreendida Pelo Alice Tex Pelo placar de 4 a 2 No grupo B A Portuguesa Fez 4 a 2 Moleques da bola O Regência Fez 2 a 0 Na Confeitaria Padaria São Pedro O Juventus Perdeu pro Scorpions Pelo placar de 2 a 0 No grupo C O Caxias perdeu Pro Floresta Pelo placar de 2 a 1 O Martins Venceu o Tamadaré Por 2 a 1 E o Mactin Fez 3 a 1 No Frey Comadre No grupo D O Celg Bateu a Estamparia Bima Em 3 a 2 Estamparia Bima Perdeu Perdeu E ainda não venceu Na competição O Ciro Perdeu O atual campeão Perdeu por 2 a 1 Pro Fofes E o CRB Perdeu pro Nacional Mega Molas Pelo placar de 4 a 0 No grupo G No grupo E O Ajax fez 4 a 1 No Calhas União O 7 de setembro Perdeu pro Olímpia Por 2 a 1 E o Cruz do Vale Perdeu pro Famarzo Pelo placar Ou melhor Empatou com o Famarzo Pelo placar de 1 a 1 Aqui nós temos Um internauta O Valdeir Cesar Que comenta Sobre erros de arbitragem Isso aqui vai ficar Pro próximo Pra próxima semana Quando o Rubens Benevenuti Ele que é coordenador E comentarista Do TV Gaspar Vai estar debatendo aí Juntamente com alguns Possíveis erros De arbitragem No Municipal de Futebol Suíço Vencedor da pizza Da margem esquerda Wesley Reinert Telefone 3397 Final 8 7 Wesley Reinert Leva a pizza Ele que é aqui Da margem esquerda E a vencedor Do risoto Lá do Clube Escorpiões Azuis É a Daniela Austins Do bairro Lagoa Do telefone 8884 Final 24 A Daniela E levou então O risoto Do Clube Escorpiões Azuis E assim Eu me despeço de você Uma ótima semana Faça você uma ótima semana Um abraço a todos Agradecemos aqui A equipe técnica A nossos patrocinadores E prometemos Estar de volta Na próxima segunda-feira Com mais uma edição De TV Gaspar No Esporte Fiquem todos com Deus Um abraço E até lá Tchau, tchau